Olá, fenda do biquíni! Olá, senhor! Já ouviu falar do mais incrível restaurante de toda fenda do biquíni, o Siri Cascudo? Mas é claro que sim! É pra onde eu estou indo, se sair da minha frente! Por favor, pegue um folheto e venha comer no nosso fino estabelecimento a próxima vez que estiver com fome! Acontece que eu tô com fome agora! Tá, tudo bem! Obrigado, senhor! Fale para os seus... amigos! Siri Cascudo, venha comer no Siri Cascudo! Essa não! Eu sabia que este dia chegaria! Invasão dos hambúrgueres gigantes! Eu só tenho uma coisa a fazer! Comer ou ser comido! Au! Patrícia, o que está fazendo? Sou eu, Bob Esponja! Ah, não! O hambúrguer gigante comeu o meu amigo! Relaxa, Patrick! Sou eu! Isso é só uma fantasia! Joga ele pra fora, seu monstro! Acabou, hambúrguer gigante! Acabou! Ah, hambúrgueres não fazem isso com o meu amigo! Balde de lixo! Eu não tenho muita certeza, mas sinto algo diferente no ar! Hoje é o dia em que vou finalmente conseguir o hambúrguer de Siri! Tudo bem aí, amigão? É, sim, eu estou bem, obrigado. Eu acho. O que é isso? É um folheto pra promover o Siri Cascudo. Seu Siri Geijo precisa de todo o dinheiro. Isso não vai funcionar! Você precisa de algo maior! Todos devem saber o nome do... Do Siri Cascudo! Nós precisamos de anúncios de proporções monumentais! Todo lugar que olhar, você irá ver o nome Marisco Cascudo! Siri Cascudo! Tanto faz! Faz cócegas! Aguenta aí! Está quase lá! Coma no Siri Cascudo! Perfeito! Não esqueça de pintar! Segure suas calças! Estou pronto! Gelado! Tudo bem, agora vire! Abra a boca! Mais! Perfeito! Está pronto! Pronto! Coma no Siri Cascudo! Grafite! Isso é vergonhoso! Eu juro trazer o malfeitor à justiça! Mas só depois de comer o hambúrguer de Siri no Siri Cascudo, hein? Patrick, o que estamos fazendo aqui? Eu contratei um escritor em queda livre! Oh, olha ele ali! Socorra! De algum modo, eu pensei que seria mais eficiente! Eu acho que eu quebrei a minha prancheta! Muito bem, escoteiros! Hoje vamos ver uma das maravilhas da natureza! A mais velha árvore da fenda do biquíni! Uma no Siri Cascudo! Deixei um presentinho pra você! Manés! Quê? Coma no Siri Cascudo! Eu não me sinto bem! Mas me sinto estranhamente faminto!